Enfim, todas as questões que angustiam a sociedade catarinense, especialmente aqueles que dependem do INSS. Discussão e votação da ata da reunião anterior. Esta ata já foi encaminhada aos gabinetes da deputada, dos senhores deputados. Eu consulto se algum deputado tem alguma manifestação, alguma retificação, apresente ata. Não havendo retificações, peço aos deputados, senhores deputados, que aprovam a ata, que permaneçam sem manifestação, entendendo-se como voto favorável. Ok, está aprovada a ata da sessão da reunião anterior. Discussão e votação de requerimentos. Requerimento de minha autoria, solicitando a deliberação pela aprovação da participação, numa das nossas reuniões ordinárias, aqui da Comissão de Saúde, do grupo de fibromiálgicos de Concórdia, região e demais interessados, com data e horário a serem posteriormente definidos, para debater e encaminhar questões relacionadas sobre o tema fibromialgia, no que tange ao reconhecimento da fibromialgia como uma doença crônica, bem como discutir sobre as diretrizes de uma política estadual de proteção e fomento dos direitos da pessoa com fibromialgia. Portanto, é um convite para que eles venham a uma de nossas reuniões, como temos feito com outros temas, outras entidades também, para nós debatermos, então, as questões relacionadas sobre a fibromialgia. Coloco em discussão o requerimento, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, senhora deputada, senhores deputados, se concordam, permanece como se encontra, está aprovado o requerimento. Sinopse de correspondência e outros documentos recebidos, eu tenho em mãos para conhecimento de todos os senhores deputados, senhora deputada, ofício 50-2021, de autoria da Sociedade Catarinense de Nefrologia, representando as clínicas de diálise de Santa Catarina, apresenta os documentos para o ressarcimento de valores para a hemodiálise das prefeituras em gestão plena, considerando que a diálise peritoneal é um tratamento essencial para muitos pacientes e, em muitos casos, a única opção para muitos deles. Foi encaminhado o comunicado da Fresenius, encerrando a atividade junto aos nossos serviços. Conforme acordado, informaram ainda que todo o processo burocrático de aprovação do Conselho Municipal de Saúde, de viabilização de aprovação de lei específica via Câmara de Vereadores e pagamentos devem ser feitos com urgência pelos gestores. Ainda alertam que, caso não tiverem recebido os valores até 26 de setembro, data já passada, não terão mais condições básicas para atender novos pacientes em hemodiálise, e muito menos realizar consultas no tratamento conservador, fístulas, artéria, venose e diálise peritoneal, a fim de garantir o atendimento dos pacientes que já estão no programa dialítico. Seu ofício, portanto, do conhecimento aos senhores deputados, e proponho também que possamos repassar uma cópia dele à Secretaria de Estado de Saúde para conhecimento e encaminhamentos. Consulto se podemos fazer esse encaminhamento, ok? Havendo concordância, fica aprovado, então, encaminhar a Secretaria de Estado de Saúde para análise e encaminhamentos. O ofício da Câmara Municipal de São Miguel do Oeste encaminha a moção de apelo 48-2001 de autoria dos vereadores solicita que sejam realizadas melhorias no Hospital Regional Teresinha Gaio Basso, tanto em sua estrutura física como na aquisição de novos equipamentos. Da mesma forma, proponho que possamos encaminhar esta cópia deste ofício, desta moção à Secretaria de Estado de Saúde e a quem compete tomar as providências. Ok? Com aprovação, fica aprovado, então, esse encaminhamento. O ofício da Autoria da Secretaria de Estado de Saúde, em resposta ao ofício nosso, 140-2021, da Comissão da Saúde, na qual solicitou a disponibilização de forma digital da lista com informação sobre a posição de espera e previsão de atendimento por serviços de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde informa, mediante parecer, que todo paciente que necessitar informações frente à sua demanda, em caso de indisponibilidade no site, deverá procurar a Secretaria Estadual de Saúde ou unidade de saúde mais próxima para que a mesma requisite através de e-mail. Fica, então, portanto, comunicado aí esta resposta que veio da Comissão de Saúde e conhecimento a todos os senhores deputados. Essa comissão já comunicou à Câmara de Vereadores de Xancherê, que foi a autora inicial do requerimento. Temos ainda o ofício 2695, de Autoria da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta ao nosso ofício 142-2021, da Comissão de Saúde, mediante ofício recebido da Câmara de Jacinto Machado, que solicitou a implantação de uma extensão da unidade de autocomplexidade em Oncologia Unacom, em Araranguá. A SES informou, mediante parecer, conforme levantamento comparativo de produção física e parâmetros preconizado nas portarias específicas para a área de Oncologia entre os anos 2019 e 2020, apresentados pela Superintendência de Serviço de Especialidade e Regulação, as unidades habilitadas na macro região de saúde são o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão e o Hospital São José de Criciúma. O Ministério da Saúde vem questionando a baixa produtividade das unidades atualmente habilitadas no Estado. Dessa forma, não há possibilidade no momento de encaminhamento de novas habilitações. Fica dado, portanto, conhecimento aos senhores deputados e senhoras deputadas sobre essa questão e disponibilizada a correspondência aos deputados e a deputada se desejarem tê-la em mãos. O ofício 345 encaminha a moção 19-2021 da Autoria da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, que apela pela inclusão no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 das pessoas com quadro de esquizofrenia severa e retardo mental severo. Proponho também, aprovação dos senhores deputados, senhora deputada, encaminhamento à Secretaria Estadual de Saúde a quem compete tomar esta decisão. Com a concordância fica tomada essa deliberação. E, por fim, a moção de Autoria da Câmara de Vereadores de Nova Erechim, que solicita esforços para a criação de um banco de leite humano no Oeste Catarinense junto ao Hospital Regional do Oeste. Dou conhecimento e também proponho encaminhamento à Secretaria de Estado de Saúde a quem compete tomar essas definições. Com a concordância dos senhores deputados, senhoras deputadas, senhora deputada, fica determinado encaminhamento à Secretaria de Estado de Saúde. Ordem do dia, discussão e votação de pareceres. Deputado José Milton Schaeffer, consulto se vossa excelência está em condições de apresentar os pareceres. Bom dia, bom dia, presidente Neudi, bom dia, deputada Adas, amigos deputados. Não só estou em condição, como estou sentado aqui na sala das comissões, aqui na cadeira do presidente da comissão. Então, você não fica muito tempo aí em concórdia, não. Não, já estamos aqui na capital. Você está aqui para a votação de hoje, não é? Já estamos aqui para a votação de hoje, não é? Estou fazendo do meu escritório aqui para a gente facilitar, porque temos uma audiência pública grande, logo em seguida, deputado José Milton Schaeffer, para debatermos as questões do INSS. E à tarde estaremos no plenário juntos aí para debater esta questão da reforma da Previdência. Qual a palavra, vossa excelência? Obrigado, presidente. Quero relatar aqui o projeto de lei 101.5 de 2019. O projeto trata-se de um projeto de autoria do deputado Marcos Machado com o propósito de estabelecer que os medicamentos adquiridos pelo Estado e pelos municípios estejam a partir da data do seu recebimento com no mínimo 80% do tempo de validade. O projeto também prevê multa de 20% e foi admitido pela CCJ, aprovado na Comissão de Finanças. Nesta comissão, cabe aqui no âmbito desta comissão, ou seja, quanto ao interesse público, julgo que a matéria, ainda que nos termos da emenda substitutiva global com a devida vênia ao colega proponente, não deve ser aprovada pelas razões que passo a expor, amparadas nas manifestações desfavoráveis dos órgãos estaduais consultados por diligência. Inicialmente, é fundamental informar que o objeto já é aplicado pelo Estado quanto à espécie, pois, consoante informado pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Superintendência de Gestão e da Diretoria de Assistência Farmacêutica, os editais de licitação de medicamentos no âmbito da pasta que determina que os medicamentos sejam entregues com 75% da validade disponível são considerados adequados, não sendo pertinente a mudança indicada, relembrando que a proposta original era previsto percentual de 80%. Esse percentual de 75%, inclusive, é o que consta em documento publicado pelo Ministério da Saúde, o qual versa sobre aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica no sistema SUS, conforme afirmado pela Secretaria de Estado de Saúde. Assim sendo, é de se concluir que a regra traçada se revela redundante em relação à prática administrativa atualmente adotada pelo Estado, pelos municípios, quanto à hipótese sendo, portanto, de baixa magnitude. O Ministério da Saúde já baixou uma instrução normativa que obriga que os medicamentos entregues tenham que estar com, no mínimo, 75% do prazo, o que se aproxima muito do espírito proposto pelo eminente deputado Márcio Machado. Além disso, a multa decorrente do descumprimento proposta nesse projeto, ela se mostra exorbitante, sem um parâmetro razoável para tal, pois corroborando com o que foi dito pela Diretoria de Gestão e Licitação da Secretaria de Saúde, a multa de 20% ao agente público responsável pelo recebimento dos medicamentos e a contratada que descumprirem a lei projetada sem prejuízo de outras penalidades cabíveis previstas em lei. Pode resultar em uma paralisação do gestor, que hoje possui a discricionalidade de negociar o recebimento diante dos mais variados cenários, o que, sem dúvida, prejudicaria significativamente a aquisição de medicamentos por parte do Estado, dos municípios, atrasando, podendo ser motivo de atraso também na entrega dos referidos produtos, podendo até acarretar a sua falta e, consequentemente, o agravamento do quadro de saúde de pacientes. Pelos motivos expostos, por já existir uma legislação e a normatização pertinente, tanto no Ministério da Saúde quanto na Secretaria de Estado da Saúde, o nosso voto é pela rejeição do Projeto de Lei nº 101.5 de 2019. Está em discussão o parecer ao PL 101.5 de 2019, nos termos do relatório apresentado do deputado José Milton Schiff. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados, senhora deputada, se aprova, permaneça como se encontram os demais manifestos. Aprovado por maioria, eu ousei, deputado José Milton Schiff, discordar, não pelo seu brilhante relatório, mas entendi importante o mérito, embora já o seu relatório especifica bem, mas consigo, no meu voto favorável, o voto vencido, fica aprovado o seu parecer por maioria. Vossa Excelência, indo com a palavra. Presidente, quero aqui apresentar também um pedido de diligência ao Projeto de Lei nº 313.4 de 2020. Trata-se de um projeto de lei de autoria do eminente deputado Filipe Estevam, que pretende conferir aos laudos e perícias médicas que atestam o transtorno de espectro autista emitidos por médicos especialistas particulares ou do setor público a validade de 60 meses, 60 meses, contados da expedição do documento, no âmbito estadual. Eu estou solicitando diligência à Casa Civil para que encaminhe o projeto à Secretaria de Estado da Saúde, para que tenhamos aqui também uma visão mais técnica desses documentos e que a gente possa elaborar um voto com maior respaldo. Então, é pedido de diligência. Pois não, em discussão, o pedido de diligência apresentado pelo deputado José Milton Schaefer. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os deputados, deputada se concorda, permaneça como se encontra. Ok, está aprovado o pedido de diligência nos termos apresentado pelo deputado José Milton Schaefer. Presidente, pauta limpa aqui da nossa parte. Obrigado, deputado José Milton Schaefer. Eram esses os projetos que estavam na ordem do dia. Lembro mais uma vez que às 21h15, esta Comissão de Saúde tem audiência pública para debatermos sobre as graves questões relacionadas ao atendimento do INSS, especialmente a questão da falta de servidores. Muitos catarinenses aguardando nas filas de espera pelo deferimento, pela análise de seus procedimentos de auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-acidente, aposentadorias. Nós temos um grupo grande de convidados, inclusive o Fórum Parlamentar catarinense em Brasília. convidamos a todos os senhores deputados, senhoras e deputadas, para acompanhar a audiência pública, que vai começar às 21h15. Consulto se há ainda alguma manifestação na reunião ordinária. Deputado Jair Mioto. Deputado Jair Mioto, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu agradeço o convite de Vossa Excelência, mas temos agora simultâneo comissão de trabalho. Recém começou, eu tenho que participar lá. Agradeço e bom trabalho aí na audiência. Obrigado por ficar registrada a sua manifestação também. Consulto se há mais alguma manifestação. Não havendo, agradeço a senhora deputada Ada, os senhores deputados Maurício Scudillac, deputado Jair Mioto, deputado José Milton Schaeffer, que participaram aqui da nossa reunião, deputado José Vicente Caropreso. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente reunião ordinária e às 21h15 abriremos a audiência pública.